Eu tenho certeza que você já ouviu falar em cilindros pneumáticos, mas o que seria um cilindro pneumático? O cilindro pneumático nada mais é que um elemento conversor de pressão de ar em movimentos lineares com força, que são capazes de realizar trabalhos variados. Então hoje nós vamos conhecer o nosso modelo perfilado diâmetro de 125. O modelo perfilado apresenta uma aparência limpa e permite a montagem direta para sensores magnéticos. São desenvolvidos em ferramental moderno, injeção própria, usinados em máquinas de última geração. São normalizados ISO e utilizados nas mais diversas aplicações. Gostou desse vídeo? Então salva para não esquecer dessa dica. E se você quiser saber mais, a nossa equipe de vendas está pronta para te apresentar essas e várias outras soluções em pneumática. Não deixe de entrar em contato com a gente. Nós estamos em dois estados brasileiros, São Paulo e Rio Grande do Sul.